Isso aí galera, esse grupo gostoso, o Chocolat, o Chocolat é maior! E aí, vambora! Vamos? Eu sou louca por janeiro, do sabor do sol do sal Mas se chegar fevereiro, não resisto ao carnaval Eu adoro quase março, pra fechar o meu verão E deixar toda a saudade queima peito brasa no meu coração E quem planta felicidade, em qualquer estação Vai colher felicidade, em qualquer estação E quem planta felicidade, em qualquer estação Vai colher felicidade, em qualquer estação Eu sou louca por abril Diz que o mercado do meu Brasil E por maio, mês de mãe Mais amor, não resistiu Junho é final de outono Pra brincar de São João E deixar toda a saudade queima na fogueira E do meu coração E quem planta felicidade, em qualquer estação Vai colher felicidade, em qualquer estação E a galera aí do Rio Nada, Juquinha, que radical Vai colher felicidade, em qualquer estação Eu quero ver a turma Como eu amo o mês de julho O mês das férias de inverno E o seu medo de agosto Que é dos quais amor eterno Mas as flores de setembro Que anunciou a primavera Não precisa ser